Eu sou um palhaço. Funny, it's fun to do it. Bola da vez. Bola da vez. Bola da vez. O corpo tem mais memória do que a própria memória, disse a mestra. E a verdade suprema e absoluta a nível da consciência humana, o que rege todas as leis, rege todo o movimento humano pela Terra, é que músculo não empurra. Jamais. Só puxa. Diz aí três coisas que você aprendeu esse ano também, e compartilha esse post no Facebook com três amigos seus, pra eles também falarem três coisas que eles aprenderam. Três, 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 três. Eu sou o Lucas Abduch. A gente se vê daqui a pouco, em 2016.